Olá Chico, boa noite, tudo bem? Espero que sim, né? E boa noite também a todo mundo que está aí, aos participantes da live. Chico, eu também sei que tem mais um porteiro aí, parece que é de Curitiba, eu também, eu sou porteiro aqui na minha cidade. E deixa eu falar uma coisa, eu estava na concessionária aqui de Rio Claro, e eu fiquei sabendo, cara, que eu fui ver lá, que eu estou pensando em tirar a 300F, né? E eu entrei na fila, tá? Porque agora tem a fila, né? Que está saindo bastante de moto. E é o seguinte, eu fiquei sabendo ali dentro, rapaz, tinha um rapaz, já que comecei a conversar com ele, eu dei até uma desanimada. O cara falou que o pneu da 300F, cara, é um pneu especial de moto de corrida, tipo da 650. Ele falou que só esse pneu custa numa faixa de 1.600 reais. Meu amigo, a hora que eu ouvi isso aí, deu vontade até de não comprar mais a moto, né? Meu amigo, tá certo que a gente põe no seguro, só que o seguro não cobra pneu, né? Porque o farol dela, também ouvi dizer que é na faixa de 3.500 reais. Meu amigo, essa moto aí é cara demais. Mas tá bom. Fica meu relato aí, você tem alguma noção, ou você sabe, né? Se realmente esse pneu custa isso? 1.600 reais, cara? Tá bravo, tá salgado, hein? Valeu, Chicão, fique com Deus, aí sucesso pra você, uma boa noite a todo mundo que tá participando da live aí. Tchau, tchau, até mais. Um beijo, José Luiz e a todos os porteiros do Brasil, tá? Que eu sempre mando beijo no início da live. José, eu acho que foi um exagero, tá? A questão do pneu, o pneu não tá barato, mas eu acho que 1.600 conto não chega não. Pode chegar a quase mil reais, tá? Esse pneu traseiro da CB300F, pode chegar a quase mil reais. O pneu não tá barato, tá caro mesmo, tá? O pneu de moto aumentou muito. Mas não é um motivo pra você se assustar e deixar de ter a moto, tá? Acalme seu coração, José, tá? Acalme seu coração. Não deixe de ter a moto por isso, não. Pneu, dependendo da qualidade do pneu, você roda mais de 20 mil quilômetros, cara. É muito chão. Relaxa, cara. E só pra acalmar ainda mais seu coração, geralmente as pessoas fazem por ano, o brasileiro em geral, em média, fazem 10 mil quilômetros ano. Então você tem aí dois anos pra juntar grana, pra fazer seu cofrinho lá pra você trocar de pneu. Então se você dividir esses mil reais em dois anos, cara, é muito pouco dinheirinho pra você juntar. Então calma. Acalme seu coração, tá? É porque as pessoas, e isso não é uma crítica, José, a você. Mas as pessoas não se planejam pra fazer uma troca de pneu, uma manutenção mais pesada. Mas se as pessoas planejassem, pensassem o seguinte, bom, eu comprei uma moto e ela tem uma manutenção pesada. O que eu vou fazer? Todo mês eu vou tirar um valor pra essa moto, pra uma manutenção futura. Então se todo mês você tirar 50 reais, que é um valor alto, tá? E colocar numa aplicaçãozinha lá, numa fintech dessa, o Nubank tem um negócio chamado caixinha, e colocando na aplicação mais simples possível. Esquece as aplicações mais complexas, tá? Principalmente quando se fala em caixinha do Nubank. E outros, o Banco Inter, aplicações simples. Pega 50 reais todo mês e coloca lá. É pra moto. Moto, 50 conto. Aí no mês não deu, apertou, bota 20, 30. Faz isso por dois anos. Você vai ter o dinheiro do pneu, cara. Ou quase. Você vai ter isso. Quase. Entendeu? Ou até mais. Se você botar, aí não deu 50, bota 10, bota 20, tira um pouquinho todo mês. E por dois anos, que é o período que você vai usar esse pneu, cara. E aí tá tranquilo. Você vai conseguir fazer essa manutenção, essa troca planejada. Se todo mundo fizesse isso, ninguém ia ficar preocupado. O pneu tá caro. Isso é verdade. Quanto ao farol, eu vou te dar outra informação. Quando você coloca um seguro, e isso quem me falou foi o corretor da BNP, né, que é o Renan, tá? BNP, que é patrocinador aqui do canal, corretora de seguros, BNP Seguros, que eu recomendo que você faça o seguro na BNP. Todos os inscritos aqui do canal têm direito a desconto fazendo o seguro, tá? Da sua moto, carro, não importa, seguro de vida. Quem foi inscrito aqui do canal e falar com o Jonas ou o Renan, tá aqui na descrição o contato deles, tá? Em todos os vídeos do canal. Vai ganhar desconto. E aí o Renan, ele já me confirmou. Existem seguros, modalidades de seguro que cobre tudo. Cobre farol, cobre a zona toda. Se quebrou o farol, trincou, o seguro cobre. E a franquia é baixa. Então, fiquem tranquilos. Se vocês fizerem o seguro completo, o seguro adequado e que cobre o farol da moto, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Zero problema, tá bom? Então dá pra fazer seguro que cobre o farol e outras partes da moto, retrovisor, farol, e fica muito barato. Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal. Aqui no canal tem um vídeo do próprio Renan explicando quanto é que custa a troca de um farol desse, com o seguro adequado. E no caso do pneu, fazendo um planejamento, tirando um pouquinho todo mês e guardando lá pra manutenção da moto, você dilui isso em 24 meses. Tá bom? Beijo, Zé. Compre a tua moto, cara. Fica de boa. Tchau. 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 Tchau.